Trocar completamente de assunto, sabe por quê? A Bia Martins, uma fofa, linda, tive a oportunidade de fazer uma matéria com ela, ela já esteve aqui muitas vezes no programa, ela vai mostrar uma instituição que oferece cursos de automaquiagem pra pessoas cegas e com baixa visão. E quem quiser, né, conhecer e participar do projeto, já já eu conto mais pra vocês, tá? É no Instituto Laramara, pode acessar o site laramara.com.br Daqui a pouco eu vou repetir essas informações pra você. Pode soltar a matéria. A impossibilidade de enxergar o próprio reflexo no espelho não significa que mulheres com deficiência visual não possam fazer sua própria maquiagem com perfeição. É com esse conceito que a Laramara, a Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, criou uma oficina para ensinar dicas de automaquiagem às pessoas cegas e com baixa visão. E quais são as técnicas que vocês usam no curso e as adaptações necessárias que vocês tiveram que fazer? A gente adapta as técnicas a cada necessidade das meninas. Então a gente percebe alguma coisa que elas precisam melhorar e a gente adapta pra cada uma mesmo. Então, por exemplo, eu vou te mostrar agora. A gente tem aqui nessa folha, então, escrito em braile o que é e também a textura que está no produto. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um batom e a textura, né? Aí elas já vão saber que esse é o batom tal, cor de rosa. Então isso daqui já facilita na hora delas se maquiarem sozinhas. Qual maquiagem que você mais gosta de fazer? Que você aprendeu, que você mais gostou aqui no curso? Ah, eu gosto muito de passar batom, porque eu tenho os lábios assim, tipo a Angelina Jolie, né? Tem mesmo. Aí eu gosto muito de batom. E nos olhos, o que você gosta de passar? Eu gosto de passar a sombra mais escura, porque eu aprendi aqui com as meninas que se eu colocar uma sombra mais escura nos meus olhos direito, no cantinho aqui, meio assim, aí ele dá uma disfarçada na saliência que tem nos olhos, que era a dificuldade que eu tinha, porque eu sentia muita vergonha. Qual foi a importância para você depois que você começou a ser aluna aqui do curso? Nossa, muito, nossa, importante. Olha, muito... Foi uma experiência, assim, maravilhosa. Por quê? Porque eu mesma tinha um medo de me maquiar, né? Somente a partir dos olhos, assim, passar um lápis, uma sombra, da questão do erro, da questão até mesmo de se machucar com o lápis, né? E a partir do curso, a gente pegou, assim, mais confiança. Peguei mais confiança em me maquiar sozinha. Eu, agora, né, como eu sou vaidosa, eu trabalho com massagem, eu sou massoterapeuta, né? É um modo, também, de se apresentar legal para os clientes, né? Toda maquiada, toda perfumada, toda arrumadinha, né? Então, assim, para mim foi muito bom, porque eu não vou mais sair de casa sem me maquiar. Que trabalho lindo, que trabalho emocionante. A Bia está maravilhosa. Gente, como a Bia cresceu, né? Deixa eu fazer uma correção. O site é laramara.org.br, laramara.org.br, quem quiser participar desse projeto tão maravilhoso. Obrigada, viu, Bia, mais uma vez. Estou fazendo matérias lindíssimas aqui para o Revista.